Amor é só me chamar Eu vou, agora é só me chamar E já senti na falta de você Sempre que o seu dia espera amanhecer Tô no ar, já quero ter namorado Amor, já quero ter namorado Amor, já quero ter namorado Amor, já quero ter namorado Siga aí Legenda Adriana Zanotto